Fala galera, Vitor Mer na área, trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje é dia de review e a gente vai falar desse violão aqui, que é o Hoffman HMF270. O vídeo mais famoso, com mais visualizações aqui do canal, é desse violão aqui, que é o meu, que é um Hoffman HMF240, esse aqui é o 70. Então pra quem quiser assistir esse review aqui também, vou deixar aqui nos cards pra vocês. E vamos falar um pouquinho das especificações desse daqui, se ele vale a pena, custo-benefício e tudo mais. Beleza? Se vocês gostam desse tipo de vídeo de review, já não esquece aquele papo de sempre. Deixa o like pra dar aquela força, isso ajuda muito o YouTube a entender que vocês estão gostando do conteúdo e manda pra mais pessoas. Então se inscreve aqui no canal também, ativa o sininho de notificação, divulga, compartilha, que isso me ajuda demais. Então bora pro vídeo. Galera, esse violão aqui é um modelo padrão, é um violão eletroacústico com bordas de aço da Hoffman. Quem não sabe é a Hoffman, é toda a mesma marca, né? A Hoffman, Eagle, Golden e Shelby. Shelby tem violões, mas eu conheço melhor os ukuleleis e são bem legais. Então esse violão aqui é de um aluno meu, o Rafael. Cara, mais uma vez, muito obrigado. É o mesmo que me emprestou a Tajima 635, que já tem vídeo aqui no canal. Me emprestou também aquele pedal de delay da Hoenn, aquele micro pedal que eu fiz review também. Sempre me dá uma força e agora eu tô com o violão dele aqui. Obrigadão, cara. Então galera, vamos lá. Esse violão aqui, o tampo dele, as laterais e o fundo são feitos de Dow Wood. Eu peguei as informações no próprio site da Hoffman. Eu não sei que madeira é essa, eu dei uma pesquisada e parece que é da Nova Guiné, uma parada meio bizarra. Dow Wood. Ele tem um pouco bem grande, acho que até um pouco... Não chega a ser um folgue, mas ele é um pouquinho maior que o padrão. Então tem uma ressonância bacana com um grave legal. As tarraxas dele, o site diz que são cromadas, mas elas não são. Elas são de plástico e eu achei esteticamente bacana, porque elas são pretas, né? Ficou legal nesse design do violão. Ele tem esse acabamento acetinado aqui, que é bem legal, eu gostei muito. O braço dele, assim como o do 240, é em mogno oriental e a escala é em jacarandá. Esse aqui tem 20 trastes, a marcação das bolinhas, padrão, no braço. O sistema de captação dele é o piezo também. E ele vem com cordas da Dario 010, que são as cordas que estão nele, eu acho. Não tenho certeza, mas eu acho que ele está com 010 ainda. Então, vou mostrar um pouquinho da sonoridade dele pra vocês, em batidas, em dedilhados, e vocês tirem suas conclusões. Fazendo uma batida, uma sequência de acordes. O braço dele é bem fino. É bem confortável pra você tocar, pra fazer acordes, fazer pestano. Precisa nem fazer muita força. As tarrastas seguram muito bem a afinação. Isso é uma característica muito importante pro instrumento, ele precisa segurar a afinação. E esse aqui segura legal. Vou fazer alguma coisa de dedilhado pra vocês notarem, né? Dá pra fazer solos, né? Então, é um violão que tem uma presença de grave muito legal. Outra coisa que eu não falei também, ele é eletroacústico, então ele tem um afinador eletrônico, tem um controle de equalização, de grave, de médio e de agudo, volume. Tem duas entradas, ó. Você pode usar a entrada P10 ou a entrada XLR. O que é bacana, né? Pra você, às vezes, tocar em linha, ligar em mesa, você usar um cabo balanceado. Pô, funciona super bem. Eu tô fazendo vídeo direto no celular, galera. Então, ele não tá plugado pra mostrar o som dele plugado numa mesa ou algo do tipo. Mas, funciona muito bem. A única coisa, né? Que, como ele tem essa abertura aqui, se você vai tocar, você precisa usar um abafador por causa da microfonia. Mas isso é normal, isso não é uma crítica ao violão. Isso é do modelo de qualquer violão. Pode ser o mais barato ou o mais caro. Enfim, ele vem com cordas 010, igual eu falei. Mas eu acho que se você botar uma corda... Der uma regulada na altura das cordas. Essas cordas aqui estão bem altas até. Der uma regulada e colocar uma corda 011, você vai ter um violão com um timbre absurdo de grave. Assim, vai ficar com brilho ainda, mas bem grave. E é o que a gente quer no violão, né? A gente geralmente quer um violão com uma presença maior de grave, um pouquinho de médio. Ele, assim como os outros violões da Hoffman, de modelos parecidos, está custando aí numa faixa de R$800. Você acha R$800, assim, alguma promoção, mas deu uma subida de preço como tudo aqui. Então, deve estar a partir de R$800 um violão desse. Então, assim, é um custo-benefício muito legal, porque R$800 para um instrumento é barato. E você vai ter um instrumento que dá para você tocar em barzinho, tocar na noite, fazer gravações com ele. Tem um timbre legal, se você faz uma regulagem, bota uma corda bacana. Você consegue realmente fazer qualquer trabalho com esse violão. Vale muito a pena para quem está começando, ou quem já é intermediário, até profissional. Eu uso esse violão, já usei em gravações, uso em shows. Então, vale muito a pena. E aí você fica a seu critério, escolher o modelo, porque todos esses da Hoffman, eu garanto, são muito bons. E as diferenças de especificação de madeira, uma coisa ou outra, são muito sutis. Então, você pode escolher o que te agradar mais, o que tiver, às vezes, mais barato, coberta o seu bolso. E vai ter um ótimo violão. Galera, foi um review rápido, só para mostrar um pouquinho desse violão para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Então, deixa o like aqui no vídeo. Se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho de notificação para receber. Toda quarta-feira sai vídeo aqui no canal. Review, vídeo-aula, cover, improvisos. Enfim, uma infinidade de conteúdo. Vocês vão curtir bastante. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Forte abraço. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.